Bom, essa presidência, mais uma vez, reitere para... Presidente, um minuto. Sim, deputado Rigoni, por favor, um minuto. Não, eu queria só reforçar o que a minha amiga e deputada do Espírito Santo Soraya acabou de falar, que é o seguinte, a gente já tem uma série de evidências científicas mostrando a importância que tem psicólogos e assistentes sociais quando eles estão na escola para fazer o diagnóstico precoce, para dar apoio emocional, especialmente em áreas vulneráveis, porque a gente sabe que a maioria das escolas públicas brasileiras estão em áreas vulneráveis e a presença de um psicólogo e de um assistente social ajuda muito na estabilização, até para o aprendizado desse aluno. Então, eu queria reforçar essa ideia porque, de fato, é um projeto muito importante e mesmo que exista uma dificuldade fiscal dos prefeitos de fazerem isso, eles vão ter liberdade de estabelecer as suas prioridades para cumprir essa lei e, claro, as outras fiscais e sociais que eles precisam cumprir. Mas isso é de extrema importância para o nosso país.